Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim contar aqui uma coisa importante para vocês que diz respeito a esse rapazinho aqui, mas primeiro roda aí nessa vinhetinha! Então, todo mundo sabe que eu tenho um drone, mas vocês veem alguma coisa com esse drone nos meus vídeos? A resposta é pouquíssimas vezes, Margarete. Então, por que eu uso pouquíssimas vezes? Porque não sei, porque esqueço, porque às vezes eu vou num lugar que é longe e eu fico com medo de voar com ele e ele sumir, e sei lá, e termino não usando e termina ficando esse drone parado aqui. Como a gente comprou esse novo motorhome, a gente já fez algumas melhorias nele e a gente precisa fazer outras melhorias, por exemplo, trocar o fogão, que o forno dele é uma bosta, né quilão? E aí eu tive a ideia, eu falei, quilão, vamos rifar nosso drone? E aí a gente rifa o drone e aí a gente pega esse dinheiro e faz todas essas coisinhas que a gente quer fazer no motorhome. Então, é isso que eu fiz, então, é isso que eu fiz, estamos rifando um drone. Esse drone é um DGI Spark, tá? Ele tem camerazinha, ele tem lugar para colocar chipzinho para gravar, ele grava direto no celular e ele vem com o quê? Ok, vou mostrar, vem o drone, vem o controle, esse controle aqui, ó, esse controle aqui, você coloca um celular aqui e você pode conectar ele ao drone de duas formas, por wi-fi ou usando esse cabinho aqui, que também vai junto, liga aqui o cabinho, liga no celular por esse buraquinho e aí fica uma conexão mais estável. Então, o cabinho também vai, o controle, aí ele vai com duas baterias e com o carregador de bateria, é um carregador inteligente, que ele tem espaço para três baterias e o trecozinho, ó, de carregar as baterias, que é isso aqui. E para carregar isto aqui, você usa esse cabo e pode usar uma fonte de celular mesmo, conecta aqui e conecta aqui e carrega. Dura bastante a bateria, a carga dele. As baterias do drone, elas têm uma duração média de 20 minutos, mais ou menos, de duração. Então, quando você estiver voando há 15, 16 minutos e estiver longe, já traz ele para perto, porque... Mas ele avisa, ele avisa tudinho lá que está acabando a bateria. E ele vem também com quatro hélices extras, que são esses bichinhos aqui, ó. Está vendo? Aí ele vem aqui, ó. Aqui, cada caixinha dessa tem duas hélices e são duas. E aí ele vem com este casezinho para carregar... Vamos baixar aqui para carregar as baterias, ó. Você bota as baterias aqui, bota a bateria aqui, bota a hélice aqui, a outra hélice aqui e coloca o drone aqui. Então, para viagem, ele é perfeito, porque ele deixa o drone bem seguro para, sei lá, coisas bruscas, batidas bruscas, qualquer coisa assim. E aí ele vem também com esta bolsinha, ó, maravilhosa. Quando você vai sair, que você vai ver um lugar lindo, você coloca tudo aqui dentro, pendura e leva o drone. Agora, eu estou deixando o drone no case e aqui dentro eu coloco o controle, o carregador, o carregador. Ele é bem legalzinho dentro, ó. Tem várias divisões, tem lugar para colocar a coisa aqui. E aí eu saio colocando tudo aqui dentro, assim. Pronto. E é isso, resolvemos rifar e vim aqui contar para vocês, porque vai que vocês morrem de vontade de ter um drone. E o bicho é caro, né? O bicho é caro, às vezes, para a gente comprar. Então, você pode ganhar, você pode compartilhar com seus amigos, vai que você conhece alguém que é doido por um drone. Ou, de repente, você quer só ajudar a gente mesmo. Ai, Margarete, eu só quero ajudar e se eu ganhar, aí tu vende ou tu faz uma rifa, ou tu dá de presente para quem tu gosta e tu faz qualquer coisa. O importante é que tu participe, tá? Então, vou deixar aí embaixo, no box de informação, o link para você comprar a rifa. E quando tu me mandar o comprovante, porque funciona assim. Vou mostrar para vocês. Vou fazer uma apresentação aqui no celular para vocês verem como é que funciona, tá? Então, é assim, tu vai clicar no link, vai ter, ó, o valor do bilhete 20, vai ter todo o conteúdo que vai ter. A data do sorteio é dia 10 do 7, 10 do 7. Mas, se a gente vender antes, eu antecipo o sorteio e aviso para todo mundo por e-mail. Entregamos para endereço, no Brasil, e o horário da live que a gente vai fazer o sorteio, eu vou avisar também pelo e-mail que vocês vão cadastrar. Responsável é Margarete Santos Silva, essa que eu vos falo. Aqui tem as fotos de tudo do drone. E aí, ó, você vai escolher os números. Vamos supor que você escolhe o 10, ó, já apareceu o número escolhido aqui, 10, tá vendo? Aí, se você quiser escolher mais um número, você escolhe, apareceu aqui, ó. Aí, clica aqui em comprar rifa. Deixa eu ver se eu cliquei. Cliquei. Aí, uma coisa bem importante, ó. Eu, eu, aqui diz que eu pedi quatro números. Na verdade, eu não pedi quatro números, eu pedi dois números. Mas eu cliquei duas vezes lá, por isso que ele contabilizou quatro. Aí, eu tenho essa mensagem aqui. A quantidade deve estar compatível com a quantidade de números escolhidos. Se você escolheu três, a quantidade deve ser três. Então, está errado. Aqui está com quantidade quatro, eu só escolhi dois. Então, eu excluo. Clico aqui nesse xzinho para excluir. E deu esse erro, por quê? Porque eu cliquei duas vezes. Aí, eu volto aqui, ó. Volto aqui, clico aqui no nome rifa, vai de novo para lá. Aí, agora eu vou escolher de novo. Vou escolher um. Escolhi um número. Vou clicar só uma vez e vou esperar. Às vezes, a depender da internet, ele pode ser mais lento. Aí, agora sim, deu certo. Uma quantidade, um número. Aí, eu clico em continuar. Clico aqui em continuar. Pronto. Aí, continuar comprando, eu cliquei. Desculpa, gente. Aí, eu clico aqui em cima, no carrinho. Na verdade, eu tinha que ir para finalizar a compra. Olha aí, eu fazendo a maior confusão. Não é, ó. Eu cliquei em continuar comprando. Não é. É finalizar a compra. Pronto. Margarete vai ensinar as coisas e ainda ensina errado. Aí, aqui você vai colocar seu nome e sobrenome. Por que precisa de CPF? Porque se você for pagar pelo PayPal, o PayPal vai exigir CPF. Então, eu já coloquei aqui. Aí, você coloca seu endereço. Por que, Margarete? Vai colocar meu endereço. Porque, meu amor, se você ganhar, eu já tenho o seu endereço aqui. A gente já agiliza o processo de entrega, tá? Seu telefone, seu endereço de e-mail. Mas, Margarete, tu quer tudo isso. Quero. Porque eu quero te conhecer. Quero saber quem você é. Onde você mora. Essas coisas todas. Aqui, informação adicional. Se você quiser, você fala assim. Gosto muito de vocês. Vim pelo YouTube. Por exemplo. Aí, você escolhe se você quer pagar por PIX ou por PayPal. Clica em finalizar a compra. Eu não vou fazer isso para não finalizar. E depois que finaliza a compra, vai ter aqui, ó. O número que você comprou. Seus dados. Você rola a tela. Vai ter lá o PIX para você fazer a transferência. E o e-mail que você deve mandar o comprovante. Que é margaretesantos.gmail.com Então, ó. Já estou ensinando como é que você compra. E é isso. E sou a nova rifeira do pedaço. Rifando um drone. E espero que vocês comprem. Que vocês ajudem. Que vocês compartilhem com os amigos. Para a gente fechar isso bem rapidão. Porque eu estou doida para trocar meu fogão. É isso. Então, gente. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.